Oi galera, esse é mais um vídeo para o canal Cartas para uma Jovem Atriz. Eu sou Raiza Leão, eu sou atriz e hoje, mais uma vez, temos uma convidada muito especial. Porque essa mulher, eu não sei falar pra você, ela é um acontecimento. Ela é muito talentosa, gente boa, humilde, ela é uma diretora maravilhosa. Eu tenho certeza que você já assistiu alguma novela dela, então confere aí um bate-papo muito especial com a queridíssima e talentosíssima Maria de Médici. Beijo! Maria, primeiramente, muito obrigada. É um prazer, uma honra te receber aqui no canal. Ah, imagina, o prazer é meu poder falar pra vocês, poder falar pra essa galera toda jovem que tá começando, que tá estudando, tá correndo atrás dessa carreira tão fundamental e tão preciosa que é a carreira do ator, né? Quero agradecer também o Mauro por ter apresentado a gente, né? Por ter colocado... Eu quero agradecer o Mauro por eu ter essa carreira. Por eu ter meus filhos. O Mauro me botou na TV Globo e me apresentou o pai dos meus filhos. Ou seja, eu tenho que agradecer o Mauro por tudo. Ah, então, muito obrigada, Mauro. Por nós duas, então, obrigada. Pra gente começar, eu queria saber um pouco da sua formação. Eu sei que você passou pela CAL, que também é onde eu estudei. Conta pra gente como é que foi, pra você se tornar diretora. Bom, então, eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa no universo do teatro. Varrendo, fazendo cenário, fazendo roupa ou atuando. Eu não sabia bem no que eu queria. E fui estudar na CAL, fiz a minha formação na CAL. Na época não era uma formação de curso superior. Era um curso... nem curso técnico era. Eu fiz quatro anos de CAL. E durante o meu curso, tive grandes professores. E um deles era o Moacir Góes, que durante o curso falou pra mim. Falou, olha, Maria, você tem um olhar sobre a cena que é um olhar crítico, um olhar de diretora. Não é... você... você não se entrega da maneira que a atriz deve se entregar. Mas, ao mesmo tempo, você tem um olhar que faz a cena. E que é muito interessante. Eu acho que você devia pensar na carreira de direção. E me chamou pra ser assistente dele no teatro. Enquanto eu tava sendo assistente de direção, eu conheci o Maurinho Mendonça. E o Maurinho, me vendo nos ensaios, falou, olha, você tem um pique que vai funcionar muito bem na televisão. Mas você não pode entrar como assistente de direção porque você não conhece o esquema. Você não sabe como a televisão funciona. Você aceita entrar como produção? Eu falei, aceito. Aliás, é o que eu acho que de melhor aconteceu na minha vida. Então, eu entrei na TV Globo Boy. Eu servia café e água no set. Foi assim que eu comecei. Aí eu fui assistente auxiliar de produção, né, que é o Boy, assistente de produção. Fui produtora de elenco, depois assistente de direção, depois diretora e diretora geral. Tô há 25 anos na Globo. E pra mim foi fundamental passar por esses estágios, né. A formação de atriz na Calma e faz entender melhor o trabalho do ator. Eu uso até hoje as aulas do David Herman, as aulas do Amir Haddad. Faça uma conclusão, já teve aula com o David, faça uma conclusão. Trabalhar como produção na Globo me fez entender a engrenagem, né. Ninguém pode me enganar na TV Globo. Eu sei bem como funcionam todos os departamentos. Sei bem como funciona a engrenagem daquilo ali. Então, me ajudou na engrenagem, me ajudou a começar a olhar o set e entender. Câmera, o carrinho, a luz, como lidar com ator em TV, que é diferente do teatro. Então, isso tudo foi muito importante. A produção de elenco me ajudou a entender a escalação do ator na TV, que é muito diferente da escalação do ator no teatro, por exemplo, né. No teatro, você pode fazer uma senhora de 80 anos, você pode fazer um homem, você pode fazer um cachorro, você pode fazer uma árvore. Na TV, você vai poder fazer uma menina de 18, 20 anos. E ao mesmo tempo, a produção de elenco me fez ver onde era o melhor lugar de cada ator, né. Porque você, de repente, vai poder fazer bem em um personagem, mas em outro personagem, mesmo que você se sinta capacitado, ele não é a melhor instalação pra você. Então, a produção de elenco me deu isso. A assistência, a direção foi aprofundando o meu conhecimento da televisão, aprofundando o meu conhecimento da teledramaturgia, trabalhar junto com os diretores, como o Maurinho, de quem eu fui assistente, e aprender como aquilo ali funciona, né. Aprender câmera melhor, que é uma coisa que eu sabia muito pouco. Aprender técnica, né. Isso me ajudou muito. E aí, fui construindo esses tijolinhos e chegando onde eu tô hoje. Você começou no teatro. Você tem vontade de voltar pro teatro, dirigir um espetáculo? É a coisa que eu mais tenho vontade na vida. Na vida, na vida. Eu, por exemplo, não tenho a menor vontade de fazer cinema. Menor. Tenho vontade de fazer teatro. Isso é o que eu realmente queria. Ainda vou fazer. Conseguir um tempinho, eu vou fazer. Estamos aguardando ansiosamente. A novela Segundo Sol acabou de acabar. Acabou de acabar. Antes de ontem, mais ou menos. Do dia que eles estão aqui, segunda. A novela acabou não assiste. Ou seja, eles estão aqui no meu primeiro dia de férias. O amor pela arte é muito grande. O que você vê nessa novela de especial? O que ela tem de especial? Eu acho que a novela, ela teve... A primeira coisa que fez a novela ser o sucesso que ela é, é o elenco. Era um elenco muito bem instalado, muito dedicado, muito talentoso. E um elenco que pegou a Bahia pelo chifre, né? Estive com a Daniela Mercury, no dia que acabou a novela, e estava eu, Letícia Colinha, e ela falou, Maria, essa menina nasceu em Salvador. Não é possível que ela não tenha nascido em Salvador. Porque ela fala, igual as garotas danadas de Salvador, eles se apropriaram do sotaque, e aí não só do sotaque, do jeito de ser baiano, né? E eu acho que o sotaque deles era muito bom por isso, era orgânico, né? Ele vinha nos gestos. A Bahia, eu acho que a Bahia trouxe pra gente um presente nessa novela, que trouxe aquela alegria, aquele jeito de falar, que também cativa, que também faz o calor do baiano, né? Alegria do baiano, assim. Acho que foram, assim, dois pontos. E o João Emanuel, que escreve brilhantemente, né? Fez um texto bastante divertido, empolgante de se fazer, né? Como é ser diretora mulher no século XXI? A gente sabe que a direção, assim, existem muitos diretores homens. Ser uma mulher nesse espaço dominado por homens, como é? Ser mulher em qualquer lugar de líder, a gente sabe que é difícil, né? Eventualmente, a TV Globo, ela é zero machista nesse sentido. Eles dão muito espaço pras mulheres cada vez mais, tá aumentando o número de diretores mulheres. Quando eu entrei, tinha a Denise Araceni, a Sininha de Paula, acho que só. A Denise é responsável, inclusive, por formar várias diretoras mulheres, que foram assistentes dela. Eu, Natália Grimber, Flávia Lacerda, Natália Wart. Todas nós fomos assistentes da Denise e somos diretoras hoje em dia, né? Então, ela se preocupou muito nessa formação de botar mulheres ali no caminho que ela abriu brilhantemente, assim. Mas é claro que você, eventualmente, esbarra num machismo, que a gente sabe que é estrutural, né? Eu brincava com um rapaz que trabalhava comigo, que era um amor. Ele não era machista. Só que ele tinha um bichinho machista ali, escondido dentro dele, que ele não deixava. Mas volta e meia eu falava, você não sabe receber a ordem de mulher. Toda a minha ordem, você fica chateado de eu estar te dando uma bronca, chateado de eu estar mandando você fazer alguma coisa. E eu acho que isso vem de um machismo que é estrutural, né? Mas, isso a gente sabe que a gente vai ter que ir lutando, ensinando, ensinando nossos filhos, né? Não serem machistas, é a partir daí que a gente vai conseguir, né? Transformando as coisas. Exatamente. Como é que é a sua relação com os atores no set? Você é mais racional nas decisões? É mais intuitiva? Eu acho que, na verdade, é um mix das duas coisas, né? Eu sempre digo que você tem que entrar no set com uma leitura da cena, mas o mais importante pro diretor é a escuta. Então, você tem que escutar o ator no ensaio e escutar com o corpo todo, né? Não adianta você vir com uma eu quero que a raiz, você comece a sentar daqui, levante nessa fala, vá pra lá. Você pode até construir isso na sua cabeça. Mas você tem que sentir o ator no ensaio pra ver se aquilo não é agressivo pra ele, né? Às vezes, o ator, quando tá começando, ele vai na sua marca porque ele fica com medo do que o diretor tá falando e é contra a emoção dele, não vai funcionar. Então, eu acho que a primeira coisa que o diretor tem que fazer é escutar o ator. O ator, quando vai ficando mais experiente, ele já sabe, né? Adriana, Esteves, Volta e Meia falavam Ah, não, não, ela conversa com o personagem, ela fica, não, ela não vai aqui. Ela tem que andar até ali. Ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo. Então, você tem que escutar o ator e escutar a cena. E trazer a sua leitura que, às vezes, vai combinar exatamente com a do ator, mas, às vezes, você vai ser surpreendido por uma outra leitura do ator e que é do caralho também, né? Que é incrível também. Acho que o sonho, assim, de muitos atores brasileiros é fazer uma novela. Você, como diretora, o que você espera de um ator no set? Eu acho que, primeiro, vamos começar pela primeira parte da sua pergunta. O sonho de todos os atores é fazer uma novela. É, boa parte dos atores. Mas é, eu sei que é. Mas a primeira coisa que eu diria para esses atores é que investam muito no teatro antes. Muito, porque é onde se forma o ator, é onde o ator cresce profissionalmente. Eu tenho casos, teve um ator que fez a novela agora comigo que eu já tinha feito três novelas com ele e eu achava ele um ator ok, mais ou menos, não sei o quê. Ele investiu durante os últimos três anos na carreira dele no teatro, ele virou outro ator. Ele é muito mais interessante como ator, ele é muito mais rico como ator. Então, a primeira coisa que eu diria para esses atores é que investam no teatro. O teatro é a base do ator, não tem jeito. O que eu espero do ator no set é que ele seja bem formado, que ele tenha feito teatro, eu espero que ele seja pontual, eu espero que ele tenha o texto decorado, espero que ele seja disponível, espero que ele não tenha uma prisão na coisa da beleza física, né? Seja o ator que sabe ficar feio, que sabe se desmoronar, né? Agora, nessa novela, gente, Débora secretou o cabelo até aqui, fiou a tesoura no cabelo e era a coisa que ela mais queria fazer. A primeira cortada que ela deu, inclusive, ela cortou tão curto que eu falei, pô, meu, não tem como arrumar esse cabelo agora, você vai ter que raspar o cabelo. Mas, enfim, ter essa entrega para o personagem, né? Eu acho que uma entrega para o personagem é fundamental, né? É o que todo diretor quer de um ator, né? Você estava falando dessa importância de um ator que se doa no set. Você gosta de um ator, então, que seja criativo e que improvise em cena? Claro, eu acho que é fundamental, né? Fundamental o ator ser criativo e improvisar. É claro que você tem que ter um limite para o improviso, né? Porque você está contando uma história. No momento que você está contando uma história, você tem que falar o A, o B e o C, você tem que falar. E você não pode botar, às vezes, o C antes do A, porque vai mudar o sentido e vai mudar a história. Então, você tem que ter um respeito pelo texto. Mas é que nem você tem um respeito por um namorado. Você respeita ele. Você não tem a mão nele de vez em quando, de um jeitinho, com amor, ouvindo não é não. Você vai, né? Você tem que ter um respeito com a sacanagem, né? É fundamental. Acho que o improviso é isso, é o respeito com a sacanagem. E, às vezes, alguns atores improvisam só pelo prazer de improvisar ou por não saber o texto. Também acontece muito. E aí não é legal, né? É. Mudando um pouco de assunto, nós estamos passando por um momento muito complicado no nosso país. Como é que você tem enxergado a arte nessa loucura toda? Uma das coisas que me deixou mais triste nesses últimos tempos, assim, é a vilanização do artista, né? Eu acho que é muito grave isso que aconteceu. O artista foi para um lugar de vilão. Porque a gente virou um bando de vagabunda, né? Um bando de mamador da Lei Rouanet, assim, as pessoas entenderem absolutamente. Eu cheguei uma hora no Twitter e falei, gente, eu nunca soube que o meu salário da TV Globo era pago pela Lei Rouanet. Olha que descoberta que eu fiz agora. Realmente, a Bruna Marquezine, ela postou ele não porque ela vive da Lei Rouanet. Não do salário excelente dela da TV Globo, não das campanhas publicitárias milionárias que ela faz. Não, é da Lei Rouanet. Com certeza é disso que ela vive. Mas essa vilanização do artista, né? É muito grave. É muito grave. É muito grave. Você diminui o valor e a importância da cultura. E a cultura é a espinha dorsal de um país, né? Ela aliada à educação, obviamente, são espinhas dorsais. A partir daí, você tem pessoas que podem discutir, crescer, formar, fazer o país acontecer, né? Essa é a minha opinião. Você tem uma longa parceria com o Denis Carvalho. Como é que funciona essa parceria entre vocês? O Denis é um cara que me ensinou muito a fazer televisão. E o Denis é um diretor que, pra ele, a principal coisa é o ator. A luz pode estar um pouco pior, o boom pode ter vazado, o quadro não tá tão bom, mas o mais importante é o ator. Ele fala, se o ator estiver mal, não adianta estar um puta cenário, uma puta luz, poder quadramenta. Não, não adianta. É para o ator, né? Só que é por causa do ator e para o ator. Então, ele é um diretor para quem o ator é a peça e engrenagem fundamental do trabalho. E isso aprende muito com ele. E a gente se divide, assim, porque tem coisas que o Denis odeia. O Denis odeia fazer orçamento, fazer planejamento de produção. Ele tem horror a isso. Então, eu faço essa parte. Eu, por exemplo, uma coisa que eu não entendo tão bem é trilha sonora e sonorização. E o Denis é brilhante nisso. Então, essa parte sempre fica com ele. A gente sempre divide para ele. Então, a gente vai se entendendo. Mas a gente pensa muito igual, né? E o Denis tem uma coisa que é fundamental. E por isso que o Denis, na idade dele, ainda é um cara que faz coisas transformadoras, é que o Denis ama a juventude. E aí, na juventude, a gente inclui o novo, novas técnicas, novas pessoas, novos lugares. Ele tem uma paixão absoluta pelo novo, né? E isso é o que eu acho que mantém ele sempre jovem, né? Tá gostando da entrevista? Se você tá gostando, deixa aquele like maravilhoso, se inscreva no canal, ativa o sininho e acompanha a gente nas redes sociais. No Instagram, é arroba canal Cartas e no Facebook, é Cartas para uma Jovem Atriz. A gente faz isso aqui especialmente para vocês, tá bom? Beijão! Que dica você poderia dar para uma jovem atriz, um jovem ator que tá começando? Olha, tem uma coisa assim, todo mundo acha que existe um movimento mágico de entrar na TV. Primeiro, voltando ao que a gente já falou, eu acho fundamental uma formação em teatro. Infelizmente, são milhões de atores, né? Então, eu acho que é uma mistura de três coisas, né? Do talento, obviamente, né? O talento, e aí, inclui formação. Estar no lugar certo, na hora certa, da sorte, né? Não tem jeito, assim. Eu lembro que teve um ator, quando eu fiz Engraçadinha, eu ainda era produção, mas eu já me metia um pouco produção de elenco, e tinha que achar um ator para ser o pai do personagem do Pedro Paulo Rangel quando eu era pequeno. E o pai tinha que ser um cara que tivesse uma cara meio de bobão, não sei o quê. Por acaso, no dia anterior a essa reunião, tinha aparecido um ator para deixar o material e deixou comigo, por acaso. Do momento que o Carlos Manga falou sobre como ele gostaria que fosse o personagem, eu lembrei do cara na hora. Porque o cara tinha estado ontem comigo. Então, foi uma sorte. Se ele não tivesse passado ontem, eu não conheceria ele, não teria lembrado dele. Então, às vezes, tem um elemento sorte. O elemento sorte está sempre por ali, né? Sim. Mas o meio é você estar preparado, né? Você se formar bem, você não parar de ler, você não parar de se informar sobre o seu ofício, você não parar de fazer teatro. que a coisa boa vai acontecer na hora certa, né? Então, tenha calma, tenha tranquilidade. E, assim, TV não é a única maneira de ser feliz como ator, pelo amor de Deus. Não é. Tem milhões de atores que não fazem televisão, tem uma carreira linda e maravilhosa. É verdade. Para finalizar, a gente pede para o convidado indicar um próximo convidado. Como o Mauro te indicou, indique uma próxima pessoa que possa falar para a gente, que possa comunicar. Eu indicaria a Natália Grimber, que, além de ter sido atriz, foi roteirista, é diretora, é dona de uma escola de teatro. Então, é a diretora artística de Malhação atualmente, tem um trabalho maravilhoso com atores jovens. Eu acho a Natália uma pessoa fundamental para vocês acessarem. Vocês vão adorar. Vai ser um prazer, com certeza. Vai ser massa. Muito obrigada. Imagina, é um prazer. É um prazer, sim. Eu não sei nem o que dizer. Imagina, é prazer é meu. Muito lindo, muito bacana da sua parte. Imagina. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Você, como diretora num set, o que você espera de um ator? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem edição? Tem, tem. Deixa eu arrumar seu cabelo. Desculpa, repete essa pergunta. Outra coisa que eu me diverti muito, e não vou poder dizer uma cena, eram as cenas de sexo. Tinha muito. Então eu fui, eu brincava, porque eu falava, eu vou sair daqui para brasileirinha, gente. Era uma trepada diferente a cada momento. Tinha que ficar criando, não sei o que. Eu me divertia fazendo isso. Porque você tem que fazer sem aparecer nada, né? Tem novela dos anos 9. E eu gostava, eu achava divertido de fazer. Era uma coisa que eu me divertia fazendo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo.